E ae, meus bebidos! E ae, meus bebidos supers! Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao sétimo penúltimo episódio da quarta temporada de The Boys, intitulado O Informante, que provavelmente está relacionado ao Trembala. Ou também ao informante, né? Porque é o Trembala, mas que eles estão tentando descobrir ainda quem é, então por enquanto eles não sabem quem é o informante, mas é provável que nesse episódio eles possam descobrir, eles vão informar a gente quem é o informante. Nessa, Giovanni, você não esteve aqui no último episódio. O que você achou no último episódio? Horrível! Horrível! É, tipo assim, questão de nojeira, horrível, né? Mas confirmou aquela teoria que a gente falou, né? Do Negão. Do Negão, é. Do Negão. Isso. Aí... A minha irmã ficou brava, parça. Por quê? Ela ficou brava porque, como a gente teorizou isso, a pessoa tem uma teoria falando de que esse cara, não sei o quê, porque ela, caraca, acho que faz sentido. Aí quando ela viu essa mafoca e ficou brava porque, tipo assim, se eu não tivesse falado a teoria pra ela, teria sido surpresa pra ela. Pior, né? Ah, né? Desculpa. Desculpa não. Davi que foi com os homens, sei. Com os homens também não, né? É uma teoria. É uma teoria. É. Mas aí... Bom, achei horripilante a parte lá da tortura, né? É... É porque, tipo assim, o episódio focou muito nesse negócio, né? Na tortura... Então eu achei que ele perdeu tempo, tá ligado? É, então... Tipo assim, ele podia ter mostrado mais coisa em vez de ficar... Parece que ele perde muito tempo com a parte do Hyuggy e fica só mostrando aquilo, só mostrando... Tipo assim, não vai levar nada além da cena final dele chorando. Mas, tipo assim, cinco minutos daquilo teria sido suficiente pra gente entender o Hyuggy. É, tipo assim, eu acho que a parte da mansão não deveria durar o episódio inteiro. Isso. Eu acho que deveria ter sido só uma parte só, tá ligado? Sim. Mas, enfim... Fizeram o que fizeram, tá ligado? Doaram dinheiro pra... Pro negócio lá que o cara não queria. E... E, tipo assim, eu... Sinceramente, eu não vi desenvolvimento nesse episódio, tá ligado? Também não. Eu achei que foi um episódio... Eu senti muito que foi um episódio perdido, assim. É. Porque eles podiam ter desenvolvido qualquer outro personagem que não desenvolveu. Eles apresentaram mais problemas, como pro Leitinho. E, tipo, ficou nessa, tá ligado? Tipo, eles resolveram o bruto, mas... Meio que não desenvolveu o bruto. Ele só descobriu uma coisa que a gente já tava, tipo, chutando. O único que por mim teve um desenvolvimento, que foi legal, mas que a gente já tava chutando... Tava vendo desde o começo, foi o Trem Bala. Sim. A cena do Trem Bala com o moleque foi da hora. Sim, foi uma cena legal. Mas, sei lá, eu acho que eles deviam ter desenvolvido mais, que nem eles fazem nos penúltiplos episódios. Tipo, no último episódio tem aquela briga, tá ligado? Sim. Ter feito nesse episódio, cara. Porque dava pra fazer um negocinho ali, tipo, uma crescente, tá ligado? Sim. Aí, no penúltimo episódio crescia mais um pouco, na metade do segundo já começava a bosta toda. Sim. No último episódio, resolvia a bosta, mas com a bosta rolando, aí ganho pra próxima temporada. Próxima temporada, sei. Entendeu? Agora, assim, não sei o que eles vão fazer nesse episódio, qual o gancho que eles vão deixar pro último episódio da porradeira toda. É, porque o fato deles terem perdido certo tempo com esse sexto episódio, me faz pensar que eles vão, tipo, enrolar, tá ligado? A ponto de, por exemplo, o Bruto ficar pra última temporada. Sim. É. E, tipo, assim, eles podiam ter feito alguma relação ao francês também. Isso, que aí, tipo, não, não quero ver a químico. Aí. Só isso. Tipo, cara, mostra pro francês como que ele tá fazendo lá dentro. Sim. Então, tipo, assim, eu acho que o francês, ele só... só fizeram ele ter as consequências dos atos dele. E... a químico tá boladona, a luz estrela... Falhando. Falhando, de novo. Meu, gente, sério, além dela ser, tipo, assim, a imagem da outra fase da luta, o que ela tá fazendo, mano? Exato, tipo, assim, a luz estrela, mano... Ela só tá descontrolada, tá ligado? É, ela só tá perturbando a cabeça. Mas... não que... Não que o Brutus também não esteja, né? Não tem, é uma perturbação. Mas, sei lá, eu acho que... eu gostei bastante da última temporada, porque eles iam adicionando elementos, adicionando personagens, sabe? Eles brincavam mais com essa parte do... do universo ali deles, com mais personagens. Lógico, aí eles introduziram os personagens, mas mesmo assim... tô achando que tá faltando uma coisa ainda, tá ligado? Sim, não tá fluindo tanto quando a terceira temporada apareceu fluir. Sim, que nem a história lá do... do... Tem bala? Pátria? Não. Soldier Boy. Soldier Boy, tá ligado? Pô, era da hora ver eles antigamente, tá ligado? Sim. Tive uma conexão com o próprio Pátria. Toda hora ele tava fazendo alguma coisa, tá ligado? Tava buscando, tava mostrando que ele era um merda e tal, mas pelo menos tava... tava crescendo. O Soldier Boy, ele tava causando tanto quanto a Tempesta causou na segunda temporada. Isso. A quarta temporada tá sofrendo de não ter um personagem tipo a Tempesta ou o Soldier Boy. Aí eles tentaram fazer isso com a... com a... com a inteligentona lá. A Sábia e a Espoleta. E a Espoleta. Mano, a Espoleta é uma bosta, agora só serve de teta lá, de leite. E a... e a outra toma um tinho na cabeça e vira uma retardada. Mano, mas o que eu rio com essa cena é... eu rio, eu rio. O leite? Não, também, mas a da... a da Sábia é tipo assim, sorrindo. E a Nilma é tipo... Aí ó, e o Capitão o Pátria assim. O Pátria aqui, ó, de escondido, tá ligado? Se ele pudesse... Mano, ele... ele que nem aquele meme. Se a gente pudesse... Ai, se a gente pudesse... Mas enfim, resumindo aí, senão a gente vai ficar uma boa... Exato, aí a gente vai fazer o review de novo, né? Mas exatamente, é só pra ter a sua opinião aqui mesmo, pra marcar aqui e registrar. E até ver que a gente deu uma concordância, porque eu reclamei no vídeo anterior e eu fiquei assim, cara, esqueci o Giovanni não reclamar, né? Ai, eu quero ver aqui agora que vai ser a opinião dele. Eu nem li seu vídeo. Então é isso, mano. Você vê, ele nem tem meu vídeo. Mas pelo menos o Giovanni, ele aumentou aqui o que já tinha de colecionáveis na minha estante. Ele deu um presentinho da DC pra aumentar aqui, ó, o universo que tem neste quarto, tá ligado? Tem que ter mais DC do que Marvel, já tem muito Marvel. É, pra pessoal que fala aí que eu gosto só da Marvel, Foi só, tipo assim, ninguém. Mas na minha cabeça alguém acha. Porque eu tenho duas santuagens da Marvel. Não, exatamente, que nem... Falta DC também, caralho. Ô, DC representando. DC é pica, mano. Pô, acho que a gente só gosta da Marvel, acho que a gente é esses fãzinhos que foi só por causa dos filmes. É nada, parça. Isso aqui é desde sempre. Eu comecei a ler quadrinhos por causa da DC, pra falar a verdade. É sobre isso. É sobre o quê? Eu nunca disse nada sobre genocídio. Como assim eu sou você, porra? Ô, maluco, você tá aí, maluco? Kids, bote kids. Já começou errado, velho. Tá, tá, é, é, sem problema. Eu, eu só preciso ir ao banheiro. Ô, sábia, quem é o traidor? Publicitário de 50 milhões e acha que não afeta? Ah, olha só, a pata choca sabe fazer conta. Nós, poeta e eu, andamos conversando. Pelo modo com que tá falando com esse grande homem. Você consenta no atirador. Você tem mesmo a alma de um poeta. Safada. Safada. Ai, caramba, sua língua é que nem um motor de corpo. Ah, é? Eu gostei num monte de vícios. Dura. Pô, teoricamente ele tá traindo, né? O quê? Agora? Eu fui expulsa do grupo bíblico da terça. Isso não tem nada a ver com... Não, pois eu ouvi a gente postejar como é que a dona virou... Eu sou uma pessoa. E agora, nada desse lance de luz estrela importa. Eu e mais o que foi? Que deu em você? Eu peguei do lixo. Eu achei que algum dia você ia se arrepender. Era, né? Eu gosto nem de olhar pra isso. Tá? Tudo bem. Esse aí é o nosso lirar vioso? Não quero não. Eu não quero. A sábia. Ah, olha ele aí. Falando no diabo. O que é que você saiu? Eu falei pra Melody mexer uns pauzinhos. É que comentou disso. Ele poderia sair assim. Os outros atrás do Homem Mistério. Coitado aqui. Mano, zoado. A cena dela no episódio de terror foi zoada. Aquela parte da nossa. Aquela só não tem mais ninguém, tá ligado? Não seja babaca. Tá, mas que isso... O cara faz tanta bosta e não fala uns bagulhos. O bruto chama demais, né? Ele manda um quadro dele mesmo. Tá bom, querem oficializar? Se ajoelha, que eu nomeio você com meu pau. Você voltou ao caminho do grupo, tá bom? Então é ele. É você. Fim de papo, hein? Você e a Janine. E eu prefiro morrer a arriscar a vida de vó. Em cuidar da Janine e de mim. Mandei ele na leitinho. Vem com a gente. Esse leito. Eu acredito em você. Você fez tudo isso? Nossa, esse uísque é mó caro, velho. Caraca, você não acha mais. E o urco, seu assistente? Você tornou um monstro aqui dentro? E se a gente foi embora, hein? Cala essa boca. Agora! Agora! Eu gosto que o Bruto, ele tá com uma cara de cagado, tá ligado? Tem como ficar pior. Tá destruído mesmo. Os dois são de virar um zumbi, tá ligado? Quer saber? Eu tô dando um nó no meu cérebro. Tá estranho porque não aconteceu nada bizarro ainda. É, né? Tá uma fornalha aqui. Tá bem. A gente vai te ajudar, tá? Vem. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que isso? Para, morra! Ei! Será que ela possui as pessoas? Que porra é essa? Parei cedo demais, né? Ah, ela se transforma nas pessoas. Do jeito mais nojento possível. Mê! Como é que você não pode? Tá pegando uma coisa aí? Não. Ai, meu Deus, você precisa levar ponto. Vou pro pronto-socorro, tá? Eu vou com você. Não. Mas alguém do grupo tava claramente ausente. Com os olhinhos, tipo... Eu não acredito. Porque foi... A primeira vez que eu não me odiei. Ou em qualquer lugar do mundo. E aí, pra onde vocês vão fugir? Bora, Petit. Esse vírus... O Merdinho abriu o bico e ele confessou tudo. Mano, a Black North. Ou não. Capitão. Desce teia. Tudo o que quiserem saber. Como é que funciona? Tem um furinho no traje pras teias saírem. Não. Não. Como funciona com o William Bruto? Tá, bom. Ah, me poupa, por favor. Ai, que vergonha. Cala essa boca. Alguém do grupo do Bruto soa sua roupa no seu. Porra. Pô. Que merda. Então, você sabe por que eu me entreguei? Você viu o exército luminoso matar os seus pais? O seu irmão me contou Perde Por que está citando Lisa Vanderpump? Eu sei Sobre a sábia Das suas escapadinhas Como essa última Eu te amo tanto É superior Ela só tem quatro membros Isso não é justo É, mas o lance é esse Que frase mais idiota Usada por Gente idiota Mas que escolha eu tenho se você esfrega isso na minha cara? Porra, mas agora eu estou feliz Você está me olhando para a mulher Que te achou Eu tenho Ok, Kevin Volta Kevin Mirta 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 Kevin Tá bom Bom, garoto Eles ficaram amigos depois que eles trabalham juntos Ainda dá para recuar Vicky, não é tarde demais O Rayman não está atendendo Estou preocupada com ele E aí, manja rola O que você veio fazer aqui? Não prefere ficar de boa metendo a língua no seu povo, não? O que? Não, eu nunca Eu não vim sozinho Acusou um cara inocente Porque parece que agora está na moda fazer isso com caras brancos O Michu já era O Michu já era O pé de cabra Vamos lá Abreu Caralho O cara é narcoalético Ele falou isso lá nos primeiros episódios, é mesmo? Caralho, viado Agora fodeu O que você está fazendo? Meu Deus Eu estava com medo Você, o Taibu? Por favor Sempre odiei você Tá dizendo que é mábua que você é, pô Caralho, ele te enxergou Trimbala, some com o profundo, pô Trimbala, arregaça ele, caralho Pegou no ponto Mata ele Você sabe como, bruto? Eu não sei Mas te garanto que o Noir sabe como matar a gente Alexa, toca a playlist do Dave Matthews Alexa, não toca nada Ai, por favor Olha, a gente tem que ir Agora Não, claro que não Eu não disse nada Trimbala, que porra é essa? Ashley Qualquer lugar Mas tem que ser agora Mano, ela vai contar Será que o Noir é realmente a cópia do Capitão Pátria? Mano, ele voa, não é, mano? Caralho, faltou o ano, velho O visual tava suave Nossa, ele deixou Ele tirou o chip de rastreamento E a família dele também sumiu Ah, é claro Grava, Deus Eu sabia Sabia Me prometeu Prometeu que me escutaria É sorte de eu não te despachar num balde Nunca vai derrotar Boa sorte, sim Será que é a que dizer isso? Eu tô à certeza dela Cala a boca, porra Você é uma porra Tenho certeza de que Eu não posso fazer Nada Facilmente um menino Facilmente um Figurinha assim Dá pra você fazer uma figurinha Nessa parte Jogar Tenho certeza que eu não posso fazer nada Por você e manda É muito bom Mas você não pode ir Eu te amo O nosso lance é especial Peraí Ela tá se lobotomizando pra foder com você também Como assim se o lobotomizando Bro Amina conosco, os melhores amigos Temos boa notícia sobre você, monami Meu Deus Arranca a perna Arranca a perna Arranca a perna Ai meu Deus Mulher, olha pra mim É isso, e foca nisso Alta E você não sacou Dias ou até semanas pra soltar Ah, tá bom O que importa É que se o Samir A gente fez quase um milagre Ninguém vai matar o presidente Não com a gente em cima Mano, sério De todos os forças Eu não matava aqui E tava todo enredo Vai se rebelar também Acorda, porra Dá um pau no seu pai Aliás, nada disso é legal Vai pra porra do comercial Não, não vai pro comercial Ele tem gol para ele Já fez isso de uma vez Dá o pai e dá o filho Vamos dar o fora daqui Antes que ele Passa o laser E dá pra eu lá E ela amava o marido, Billy E ela não ia gostar disso É por isso Que eu tenho Ele tá chorando Beleza, porra Toma Eu fui visitar a Vicky Eu fui visitar a Vicky É, eu sei Eu tô bem É que Eu também tô achando Quando eu tava ouvindo no espelho Eu tava assim Mano, e se for aquela mina? Provar Tá, e o que acha? Eu dou conselhos geniais Não exagera Retagem do público Eu já Tô falando que é aquela vagabunda Puta Que pariu Só por Deus Faz alguma coisa Caraca, bicho Eles conseguiram, mano Eles conseguiram Hypar no final Me pareceu Tipo assim Não no mesmo nível De qualidade Mas tipo assim Me pareceu Um Game of Thrones Metade do episódio Tá tipo assim Tranquilo Conversa, conversa, conversa Chega no final E tala, tala, tala E termina aqui Muito louco Luz de estrela safadona Não era ela Só não podia ser ela, né, mano? Tava muito safado Pra Luz de estrela Até a gente Que não namora ela A gente Entendeu? Você sabe que ela Pessoa tá estranha Que ela é uma pessoa Tá diferente A gente conhece Mas o Huyo Obviamente como qualquer homem Só pensa o cabelo de baixo O que você achou, Giovanni? Mano, achei Legal Melhor que o anterior Muito melhor que o anterior O anterior não foi ruim, tá ligado? Só que tipo Vem aqueles Negócios que eu falei Mas agora sim, gente Estamos no clima Para merda colossal Entendeu? Achei muito que a Química Quer morrer agora Pra falar a verdade E achei que eles iam Tipo assim Pô, a Química morreu Agora a gente precisa Ir pra cima Nossa, eles fizeram Uma cena muito intensa, cara O modo como aquela cena Do nada Ela foi do 8 ao 80 E caraca Aquela preocupação De esperar a câmera cortando Que a pouco mostra O bagulho indo aqui Chegando lá E ela olhando o ursinho Nossa, viada Vai se fudendo O ursinho deu aquela pegada Meio Watchmen, sabe? Do bagulho amarelo Com sorriso Com sangue Pinchado assim da morte Então tipo Ia ficar aquele brinquedo Envolvendo a Químico Que traz esse ar Meio de inocência Desde a primeira temporada Mesmo que a gente soubesse Do lado sombrio dela E aí Pinchado de sangue E o francês ali cortando E eu comecei a pensar Caraca, o olho francês Ele não é Super Ele não vai cortar isso daí Tão fácil, tá ligado? Sim Mano, que Que impacto Que deu essa cena, tá ligado? E isso, mano Foi tipo muito Uma atrás da outra Porque assim Eu acho que o episódio Ele tava Ele tava bom Ele tava interessante Porque eu tava curtindo Que ele tava Uma pegada Não The Boys Num quesito assim De que ele tava realmente Só desenvolvendo Cada trama Que tava acontecendo Dos personagens E tava, sabe Dando a entender Que isso ia desenrolar Pra uma merda Mas ele tava indo Mais na conversa Sabe? Ele não ia Eu achei que ele não ia Puxar tanto de De ação De uma coisa bizarra Pra exatamente Deixar pro último episódio E aí Eu gostei até Porque mesmo as partes Não teve uma cena bizarra Acho que o episódio Exterior foi tão bizarro Que esse episódio Ele focou mais Na parte da ação Tá ligado? Então tipo assim Tem o nojento Da personagem ali Se transmorfa Mas eu acho Que é uma É uma nojeira Que casa muito Com o poder Tá ligado? Tipo assim Que faz sentido Me lembrou até um pouco Eu acho que você chegou a ver Até esse ponto Smallville Smallville tipo Nos primeiros três episódios Ele enfrenta Um dos vilões Dos episódios semanais É um cara Que é metamorfo E chega a ser nojento As cenas com ele Mas é um nojento Muito de tipo assim De como se fosse Qual que é o animal Que sai do casulo? É borboleta? É borboleta mesmo? E tem essa noção De ele tá tipo Meio que como se Como se saindo De um De um casulo De um casulo Sabe? Sair aquela gosma Assim Tem uma parte Que é muito nojenta Mas obviamente Por ser uma série Livre para todos os públicos E The Boy Sendo realista Do jeito que sempre foi Faria sentido Que pra se transformar Em outra pessoa Teria que arrancar a pele Então foi muito da hora Porque essa cena Que foi bizarra Indicou ali uma conexão Com o que eles estavam pesquisando E já deixou plantada Uma coisinha Pra trazer no final E talvez Trazer que essa pessoa Ela esteja conectada Com os Os The Boys Os The Boys não Com o Super Principalmente Me pega que talvez Ela esteja conectada Com a Sábia Ou com a Nilma Eu pensei na Sábia Na Sábia né Pelo lance do genocídio De que eles realmente Não vão ter como saber Quem é que mataria o presidente Como também Do fato de que a Sábia Indicou nesse episódio Que ela sabia de tudo Mas aí o que eu não entendi Não entendi não Assim Não deixou claro Foi a parte Que ela falou Tipo O Capitão Pátria Que tipo assim Tem uma pessoa Que você não pode derrotar Tipo assim Aquele caderninho Quer dizer alguma coisa Tá falando Da Transmorfa Vai dar uma de bruto Não mano Eu engasguei com o Chico Tipo assim Não deixou claro Tá ligado Então as vezes A Sábia pode estar Com raiva do Patria E tipo no final ali Ela fala pros caras Essa pessoa que está ali Não é a pessoa que você pensa Tá ligado Aí isso pode ajudar eles A combater essa Transmorfa Que está Baratindo no bagulho todo Nossa Quer tomar uma água Então tipo assim Achei legal Tipo O jeito que É que eu falei Eles fizeram isso E praticamente Não precisava Daquilo tudo No episódio anterior Tá ligado A única informação Que a gente queria É que tipo assim O Capitão Patria Queria o O negócio lá Do Tech Night Pra usar como Campo de concentração Só isso Tá ligado E a parada lá Política lá também Foda-se Aquela cena É uma cena de 5 news Daria pra ter sido feita No começo do episódio Depois Metade do episódio Dá pra ter feito O episódio inteiro ali Tá ligado Então tipo assim Acho que faltou Acho que foi mais Enrolação de linguiça Mesmo Pra eles Sim Eu acho que é aquilo Tipo assim Esse episódio Ele foi um bom episódio Mas pensando no outro Ele poderia ter sido usado No outro O outro ele acaba se perdendo Porque ele não tinha Acho que não é ruim É ruim a gente ficar focando No anterior Mas que ele perdeu O tempo ele perdeu Porque agora Uma coisa que eu senti Nesse episódio Foi tipo assim Parece que todos os personagens Estão teoricamente resolvidos Quando eles não deveriam estar Tipo assim O Leitinho decidir ficar Não isenta ele De ter um ataque Cardíaco Tá ligado O Bruto Não se resolveu Em relação aos Supers Tá ligado Tipo assim Não teve uma mudança dele Do que a gente tem visto Desde a primeira temporada O francês E a químico Os dois eles só tipo assim Tá Eles contaram o sentimento Como é que se perdoa Ah não sei Mas aí a gente dá um jeito E é nóis Tipo assim Ficou o bagulho Tipo no papo E tipo Não resolveu de verdade Tá ligado Eles tão só meio que tipo Seguindo Mas os problemas de cada um Não foi de verdade Tipo assim Destrinchado Como por exemplo Do Hulk É que tipo assim No começo Do CX Tá ligado A gente comentou nisso Tipo assim A gente espera que O que vai acontecer Eles vão resolver os problemas E quando eles resolverem os problemas Eles vão se juntar Pra focar no problema Sim Só que depois Então tipo assim O que eu entendi Eles tem problema Eles tem Todo mundo tem problema Nem o Capitão Patria Resolveu o problema dele Tá ligado Tipo ele ainda é Carente Dá pra ver E cara Só que mano Tem objetivos maiores Pela frente Tá ligado Tipo assim Todo mundo vai ter problema Mas você tem os seus deveres Tá ligado E o dever deles É Acabar com Com o Capitão Patria Pra fazer Fazer a vacina Com o Capitão Patria E impedir o assassinato Agora do presidente Tá ligado Então tipo assim Tem os problemas Mas eles meio que Deixaram em segundo plano Tá ligado Tipo Se resolveram Como posso dizer Superficialmente Vamos dizer assim É Por bem eles botaram Um tapete em cima Tá ligado Tipo Dá merda Tipo assim O O O Coisa Conversou com a Com a Com a Químico O O Franchês Conversou com a Químico Teve uma conversa rápida ali Mas resolveram Ficou assim Mano Vamos focar no bagulho aqui O Leitinho É a mesma coisa Tá ligado Conversou com a Com a mulher dele Tava decidido ir Mas quando ele conversou Com o Trembala Ele sentiu Ficou assim Mano Pior que a verdade Tá ligado Isso eu gostei Foi o que a temporada desenvolveu A relação do Trembala Com o Leitinho O Leitinho sempre desde o começo Botando confiança Não a gente pode confiar nele Talvez E o modo como eles ali Estão se entendendo Eu achei legal Pra trazer não só Essa conversa dos dois Tipo assim Aí você vai fugir Beleza Mas você foge E aí Vai dar merda de qualquer jeito Tá ligado Não adianta você correr A merda é pra onde você tá Por mais que dê pra entender O lado do Leitinho Tipo assim Pô só quero passar um último momento Com a minha família Tá ligado Aquela coisa meio tipo Meio homem de ferro No final do No final não né Na parte ali do Quero ver com a minha família E tudo mais Mas pô se o dever chama Não tem jeito Eu não posso ficar aqui Tá ligado Eu tenho que ir lá E seguir pra uma última batalha Então meio que Forma pra chegar no final Do episódio É legal porque conversa Em si o episódio Como um todo Eles teriam conversa no começo E no final os dois retornam Ali pra uma batalha Onde os dois se ferraram Teoricamente Tipo assim O Leitinho Se entregou pra batalha besta Tipo daqui pra frente Ele não volta mais E o Trembala Ele também se revelou de vez E agora não tem mais saída Então foi legal Porque foram atitudes arriscadas Pra um dos personagens Tipo Na minha visão Eles não Tipo Resolveram os problemas Mas eles enfrentaram os problemas Tipo assim Que nem eu falei O francês Com a conversa com a química Enfrentou o problema dele E a química ao mesmo tempo Enfrentou o dela Falando o que aconteceu E a relação dele Com aquela A relação dela Com aquela menina Que apareceu O anjo O bruto Enfrentou Esse véio Do caralho Que fica fora Na cabeça dele E ele peitou o cara A luz de estrela Falou com a mãe dela Em relação ao aborto Então A luz de estrela Eu não diria não Que foi resolvido Mas eu não falei Que foi resolvido Eu falei que foi enfrentado Eu não achei que nem Que foi enfrentado Porque a mãe dela Começou a citar o aborto E ela ficou Ela ficou com raiva Ela não fez nada Mas quem ela tinha que resolver Era com Com o Hewie Tá ligado Em relação ao aborto Quando ela Conversa com a mãe Ela meio que Debate esse problema Só que esse problema Pra ela Já foi conversado Tá ligado Com o Hewie Então tipo assim Era uma maneira De mostrar pra gente Que ela já enfrentou O problema Mesmo o problema Incomodando ela ainda Tá ligado Então tipo assim Eu achei que o episódio Quis mostrar isso Em geral E eu acho que ele conseguiu Mostrar Tá ligado Tipo assim A luz de estrela Cara Tipo assim O papel de muito De coadjuvante Nessa temporada Tá ligado Tipo Coadjuvante pra caralho Porque Apesar de Da Da trama Girar Ao lado dela Eu não vejo Nenhuma ação Que ela toma Que possa Comprometer Algo Da equipe Ou ajudar Ou atrapalhar Tá ligado A única coisa que ajudou Lógico Foi a batalha dela Lá com os caras Mas tipo assim Não vejo algo Que dê super destaque Pra ela Que ajude Que nem o francês Pra mim Ajudou muito Mais que ela Tá ligado Em essas questões Então tipo assim Eu acho que Abafaram um pouco A importância dela Tá ligado Que tipo No começo Mano Parecia que ela Seria muito mais importante Parecia tipo assim Equipe da Da luz de estrela E a equipe do pátria Se enfrentando Mas não mano É a equipe do The Boys Tá ligado Tipo Querendo fazer as coisas E a luz de estrela Lá Ajudando em alguma coisa Ou outra Tá ligado Então tipo Mano Eu acho que Não foi concluído Assim Mas eu acho que Eles mostraram As situações De cada um Como cada um Tá lidando Com a situação E bora focar No foco principal Que é o pátria Desde Da primeira temporada Cara Tá ligado E é isso mano Então Tá fluindo Tá seguindo É Eu Eu já não curti tanto Assim Tipo Eu gosto do Eu gostei do episódio Eu achei um bom episódio Mas Eu Achei que Acho que pensando mais No quesito do roteiro De poder desenvolver os personagens Eu Eu criei uma expectativa De como eles poderiam desenvolver Em relação aos personagens Que tipo assim Ficou Ficou meio jogado Mas Ao mesmo tempo Eu não quero jogar tudo agora De em relação a reclamar alguma coisa Porque não fechou a temporada Como esse é o penúltimo episódio Eu consigo ver Pelo menos no último Tendo alguma coisa Pra químico E pra luz de estrela Tanto pra químico Por exemplo Porque por mim A químico fecharia Com ela falando A temporada com ela Tipo assim Falou Pronto Ela realmente Tipo assim Ela resolveu o problema dela Ela terminou Um lance que ela tinha E a luz de estrela É o lance dos poderes ainda E como agora Ela tá aprisionada Num local sem luz Eu acho que o próximo episódio Vai focar em exigir dela Tirar forças Pra tipo Resolver esse problema Tá ligado Porque eu acho que pode ter Entrado numa questão Eu não tinha pensado nisso antes Pensei nisso agora Mas Numa questão até psicológica Porque você falou Pô O aborto Realmente Ela já tá resolvida com o Hugh E a mãe dela falar A mãe dela tá falando A mesma coisa que tá todo mundo falando Então tipo assim Meio que é aquele pensamento Preconceituoso Que vai ser difícil De você mudar pela outra pessoa Então ela já tem decidido Dentro dela Mas ao mesmo tempo O poder dela Tá sendo afetado E tá todo mundo vendo isso Tal como O lance de raiva dela Então eu acho que o próximo episódio É o ponto chave Pra tipo assim Ter colocado ela sozinha Pra ela refletir Sobre ela mesmo Não só nos poderes dela Pra ela Tipo assim Por exemplo No local que ela tava Tava muito fechado Mas tinha umas frestinhas ali De luz amarela Tanto pra gente poder ver a atriz Porque senão fica tudo escuro Como também Pra talvez ela tirar dali O pouco que tem E o poder dela retornar Pra ela escapar Da situação que ela tá Tá ligado Então Eu acho que nesse lado A palavra do estrela Pode ser muito legal E pode ser uma coisa de interior Tipo O Homem-Aranha 2 Que o Peter perde os poderes Por conta da Crise de identidade Então tipo Ela tá Perdendo os poderes Por uma crise Em relação a ela ter abortado Tá ligado Então talvez Quando ela tomou a decisão Ela tomou a decisão Com confiança Mas é aquela coisa De quando você começa A tomar muito julgamento na cara Você fica em dúvida Da coisa que você fez E se ela tá refletindo Sobre uma situação Onde ela matou uma criança Isso É uma coisa muito De poder te afetar Mentalmente Tá ligado Emocionalmente Então talvez Isso esteja afetando ela De um jeito que Levou a perder os poderes E pode levar No próximo episódio Ela A evoluir como um todo O francês Querendo ou não A questão dele Como a gente já Eu já cheguei a comentar Algumas outras vezes Em relação a culpa dele A esse sentimento É um sentimento Que você realmente Não lida De uma hora pra outra Não é uma coisa Que você resolve É uma coisa que vai Com o tempo Então tipo assim Nesse episódio Ele realmente Ele entendeu ali Com a Químico E isso pode levar Nos próximos episódios Ele só tipo assim A gente não necessariamente Vai ver Mas ele está lidando Com esse sentimento Conforme for prosseguindo Não sei como é Que eles vão fechar a temporada Porque por mim Tipo assim Ou pode ser que feche a temporada Com ele tentando se resolver Com o Christon É Christon? Ah o cara lá O Cole Tipo assim De poder puxar um papo E tentar melhorar Por mais que não necessariamente O cara vai perdoar ele Mas também pode ficar Para a próxima temporada O Christon não é do Game of Thrones É verdade O House of Thrones É o Christon É mesmo Collab Verdade Verdade É Tá Sei lá o nome desse cara Mas você sabe De que eu estou falando Não sei se vai ser uma conversa Que vai ficar para Para o último episódio Ou se vai deixar Para a próxima temporada Porque também Do jeito que esse episódio rolou Está me gerando uma dúvida De que eles podem fazer Uma coisa meio Stranger Things Da quarta temporada Ter fechado De um jeito Que tipo assim Mano Deu merda Colossal Colossal E daqui para frente Tipo assim Mano Não tem mais volta Tá ligado Vai ser só ir Para o gran finale Sem condições Pelo visto Pelo visto não Tipo assim Pelo que eu imagino É Pátria Dando uma surtadona E é isso Vou tentar tomar o poder Dos Estados Unidos Sim Que nem É É Eu acho que eu sei O que você vai falar Mas Mas não fala para a galera Que não sabe Aí tipo E tem uma coisa Que você falou também Que eu fiquei repetindo Você falou do francês Como você falou Não é do dia para a noite Que ele vai lidar com isso Mas uma forma Que ele pode lidar com isso É ajudando as pessoas Que nem ele falou Para a química A gente pode ajudar ele A se soltar Quando terminar isso Tá ligado Sim Então pode ser uma Acho que Eu acho que ele não vai Ir atrás do cara lá Pelo menos Porque acho que Que agora o cara Está com a perna da química O cara Não Ah não O cara que ele gosta O Christian lá Então eu acho que Uma forma dele De ele lidar com isso É ajudando as pessoas Tá ligado Foi que nem o Trem em bala Está fazendo agora Tá ligado Sim É que o Trem em bala Já É que o Trem em bala Por mim Nossa Cipá foi um dos melhores Personais bem desenvolvido Assim nessa série Tá ligado Principalmente se ele morrer No último episódio Como eu imagino que possa acontecer É Foi muito legal Porque foi muito Sendo construído aos poucos Foi que nem a Maeve também Você sentindo sim A Maeve Exatamente Porque é aquele personagem Que é coadjuvante Então você dá o tempo certo Para ele ir aos poucos Até ter a virada Que foi construído O suficiente Para fazer sentido E enfim Trem em bala Não errou em nada Nesse episódio Fez tudo certo Achei maravilhoso Agora você redimiu 100% Como ele estava ali 100% Em cada ambiente Sabe Ele observando o bruto Ele indo atrás ali Do leitinho Para chamar atenção Ele depois brigando de verdade Chamando a atenção Da Ashley Sabe E tendo até um reverso ali Porque no momento Ele está com a Ashley Meio que tipo assim Não mano Você vai ter que ficar quieto A gente tem que fazer isso funcionar Você não pode fugir do problema E depois ele não só está pedindo Para o cara fugir do problema Para o cara não fugir do problema O leitinho Como no final ele está tipo assim Ashley Vamos agora fugir Agora deu merda de vez Agora disse o que E ela decide ficar Tá ligado Mas para ele realmente É uma merda muito colossal Não tem como Ele fez o máximo Mas eu não duvido nada Que ele seja uma cartada Meio Maeve Ele vai embora Se ele não morrer No próximo episódio Eu imagino que a cartada Do trem bala Vai ser igual a da Maeve Os dois sobreviveram Para na última temporada A ajudar os The Boys No final Na batalha final Como um todo E eu achei legal Porque ele foi esperto Querendo ou não Ele tirou o rastreador Ele sumiu com a família dele A mesmo que o patria Perca muito tempo Procurando ele O patria não vai achar Então foi uma sacada Muito legal Assim como eu achei Muito legal O fato de que a sábia sabia Se você está falando Para a gente Que essa personagem É a mais inteligente de todas Ela teria que ter sacado Até porque a gente falava Mano o trem bala Ele está deixando na cara E ela estava fazendo umas caras Que dava entender Que ela sabia Mas ela não estava falando nada Só que eu falava Uma questão Por que ela não estava falando nada E aqui deu a entender Que pô Ele estava seguindo Toda a cartilha Que ela queria que ele seguisse Ele estava agindo de acordo Com o jogo Que ela estava fazendo Porém É um jogo Que o patria Não está afim de jogar E no fim de tudo O patria é o cara Que comanda ali Tá ligado O patria quer a chupação De bola ali Sim Porque ela falou assim Pô Se eu for fazer parte disso Você vai ter que me ouvir E aí no fim Ela falou Agora você tem que me escutar Ele falou Mano Vai embora Antes que eu te mande Numa bandeja Tá ligado Então eu tipo assim Ele não quis ouvir ela Tá ligado E aí Pela merda Eu não sei só Se vai chegar a ponto De ela talvez ajudar O grupo em algum momento Sabe De ela criar uma raiva assim Porque eu não sei Se ela gostaria De se meter com o patria Mas Me deu uma curiosidade Do caramba Esse fato de que Ela estava Atrás de Ela estava realmente Manipulando um jogo Que tipo assim Ninguém estava vendo Então assim Que jogo que ela estava Manipulando Acho que essa seria Minha maior curiosidade Para ver no que Talvez ela tivesse Criado Talvez com a garota Transmorfa Sim Que levaria a algum acontecimento No futuro Assim Com os personagens Assim como O fato de que ela tem Faz sentido O fato dela ser esperta Ela estudou o suficiente Para você Então Tem uma pessoa Que é Batível contra você Aí vem aquela questão Alerta De Spoiler Meus amigos O que vamos falar agora É uma teoria Relacionado Ao que acontece Nos quadrinhos Se você não quiser ouvir Pule Para Um minuto Que eu colocar Na tela É uma pessoa Que Por exemplo O caderninho da Maeve É necessariamente a Maeve Não Talvez seja O clone O Black Noir O Black Noir Que a gente Em algum Não sei se foi nesse episódio Ou foi no anterior Em algum momento Eles comentaram Bem próximo desse episódio Tipo assim Ah ele é capaz de voar Ele só não fez isso ainda E aí a gente vê ele voando aqui Então assim E aí Será que ele atinge agora O nível de poder máximo Tá ligado Tipo assim De chegar em nível pátria E aí ele seria capaz De votar o pátria Que aí você tá seguindo O caminho dos quadrinhos Tá ligado Aí você conversa É um spoiler Mas você já não tinha falado isso não? Não Não? Você bota uma contagem assim Um spoiler Em 5 4 3 2 Você acorda e fala Atenção O próximo 100 segundos tem esforço 2 mil anos depois Então Pode levar Aí que você não ri caralho Ai caralho Tá rindo Enfim Então a gente pode levar Pro Black Noir Acabar cometendo O assassinato Do Capitão Pátria Se eles forem seguir Exatamente o que acontece Nos quadrinhos Porque pode ser uma opção Até o fato dela ter guardado No diário Ela pode ter estudado O que é interessante Porque dependendo da revelação Se for feita a revelação Até o último episódio Dessa mesma temporada Pode ser legal Porque vai causar Aquele sentimento De tipo assim Quem não sabe Não tava duvidando Porque o Black Noir Parece tão bobo A temporada inteira Que não parece Que ele vai ter um efeito Grande nesse quesito Tá ligado E aí Pode ter um efeito Tipo Caraca O Black Noir Como assim Mas ele foi treinado Pra ser assim Tá ligado Pra ser um bosta Exato Que nem ele é agora Tá ligado Pra ser tipo Uma cartada E aí É a chave final Pra 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 sábio usar Como ponto Né Final assim Talvez até dela mesmo usar Até porque Até o momento Até agora A gente viu O Black Noir Ficando meio Contra o Pátria Tá ligado Tipo assim Pô Por que funciona desse jeito Por que eles fazem desse jeito Então talvez Até se cria Uma moral no personagem De ser bom Assim Tá ligado De ficar contra o Pátria Por estar discordando Tipo assim Beleza Ele obedeceu Algumas vezes Mas ele obedeceu Porque ele não queria morrer Tá ligado Não que Esteja certo Ele ter matado pessoas Mas ele tava A todo momento Seguindo órgãos Tá ligado Até o momento Que ele se ver Se eu fosse um clone Eu tenho que ficar Obedecendo Não quero mais Tá ligado E aí já era Se ele não quer mais Acabou Mano Agora o bagulho Que eu percebi aqui Os guardiões de Godos Que foram pra casa Do caceta também Mano Seguiu exatamente O que o produtor falou Não achei que ia seguir Tão a risca Mas seguiu mesmo Tipo assim A trama deles Continua Em Diambi Tá ligado Não vai ser importante Pra The Boys Mas eles apareceram lá Pra matar o cara Então mas você vê Que ficou uma coisa Muito Ali É um ponto muito Tipo assim Não fundamental Pra história Tipo assim Se você corta os dois Dali A cena dando a mesma Tá ligado É verdade Foi só pra meio que Tipo assim Conectar com o final Do Diambi Mas Tanto que a gente Não viu mais o set Agindo juntos Depois daquela cena A gente viu só separado Talvez o que a gente Veja dos dois Fica pra Diambi Tá ligado A gente vai ver tudo Na perspectiva de Diambi Da parte deles Que talvez não seja Tão fundamental Pra história principal Pra parte dos The Boys Tá ligado A gente vai ver em Diambi A trama deles Agindo por outra perspectiva É interessante Mas ao mesmo tempo Conecta com o que o cara Falou O cara falou Pô a trama de The Boys Vai fechar em The Boys O Diambi vai ficar Pra Diambi Então a gente vai ter que esperar Pra ver essa parte Do Sam Da menina Tal como Da Marie E os Canaba 4 Estão presos No buraco No fim de tudo Quem correu Pra ver Diambi Pra ver A parte dos The Boys Meio que assim Não necessitou tanto Tá ligado O vírus foi explicado aqui E eles seguiram com isso Foi tudo explicado aqui Sim No que era fundamental Da parte de Diambi Tá ligado Que era o vírus Então meio que Mas eu queria falar Do Ryan Pra não esquecer assim Porque o Trembala Foi um desenvolvimento legal Achei que o Ryan Também teve um desenvolvimento Legal assim Sabe Aquele personagem Coadjuvante Mas que Foi dando a pontinha Todos os episódios No final da última temporada Tinha dado a entender Que ele poderia Cair pro lado maligno Mas não foi esse caso Tá ligado Tipo assim Tava sendo influenciado Pelo pai Mas a presença do Bruto E da mãe dele Isso começou a dividir O personagem Pra no final Ele dar a mesma cartada Que o Pátria Deu na terceira temporada Quando ele decidiu Que ele não queria mais Obedecer a Vought Mas foi ao contrário Foi no reverso No lado bom Tá ligado Ali pro momento Eu quase achei Que ele ia falar Tipo um Eu te amo Bruto Pra fazer o Pátria Estourar a cabeça Mas Pô é um garoto Tem dúvida Mas foi pior Sim é O fato dele não ter Uma resposta Em relação a isso Ficar só no Desculpa Dá até um sentimento Que ele tá pedindo desculpa Pro Pátria Tipo assim Pai não consigo fazer O que você tá pedindo Não é pra mim isso E isso pro Pátria Abara todas as estruturas Mas é legal Publicamente Assim Ele assumiu Que o filho dele É tipo O lado Do braço esquerdo Dele O braço direito Quem a gente fala Braço direito Se a pessoa for Canhota Então eu acho Que é a ideia De que a maioria Das pessoas Escreve com A mão direita Preconcente É isso Então tipo assim Ele assumiu Pra toda a mídia Que o Ryan Era o braço direito dele Tá ligado Tem toda aquela cena E tal Isso ao vivo Mostrando pra todo mundo Que tipo assim O Ryan Não tá seguindo a lista Que o Capitão Que o Capitão Pátria Pensa Vai dar mel Vai dar mel Vai dar mel Sim E já leva ele Pro caminho do Bruto Pro mesmo caminho De talvez o Bruto Falecer E aí rolar Uma despedida Mano Não sei agora O que vai rolar Com o Bruto Tá ligado É o Bruto agora Porque agora Ele desmaiou Tipo assim E o fato E eu acho interessante A sensação que deu Tipo assim De que Aquele cara Né Que Pra quem viu Dork Ned É o Negan Ele parece Uma manifestação No quesito Da própria Do próprio câncer Da própria dor Então tipo assim Vai Você tem que ser Quem você é Não sei o que Entra no mais E no momento Que ele recusou E falou Não Eu não vou ser isso Eu não quero você Eu não obedeço você Ele falou Então tá E aí ele Jogou ele pra merda Tá ligado Tipo assim Como se fosse Aquela coisa Meio Como se ele fosse O capeta Tipo assim Então Você tá me obedecendo Eu tô com você A partir do momento Que você se recusa Eu vou ferrar com você Tá ligado Vem o momento De você pagar Pelos pecados E aí ele cai no chão Eu sinto que o próximo episódio Ele vai ficar inteiro No coma Tá ligado É eu pensei nisso E aí vai rolar Uma despedida no final Pra ele falecer Ou talvez não Eu acho que ele vai voltar Na hora do aperto Aí tá ligado Sei lá Tomar um soro Não sei lá Eu sempre esperei isso dele De que ele tomaria um soro De novo pra uma última vez Tipo pra morrer mesmo Tá ligado Não Sei lá Vai que o O poder lá dele Manifesta assim Ele usa a última vez Até o limite E morre Sim sim É isso Isso mesmo É isso que eu pensei Ele é o perfeito Tipo assim Ele vai ganhar os poderes de volta Ele vai fazer uma última coisa E vai falecer Tá ligado Aí o Ryan vai ver No final Vai ficar do lado do The Boys Na última temporada Toma Espreta É isso Toma, toma, toma É isso Eu acho que vai seguir por esse caminho Mas Enfim Aí nesse ponto eu gosto E Mano E curti como eles fizeram Num geral assim Eu acho que Eu esperava mais De alguns desenvolvimentos De algumas perspectivas Mas eu acho que tá interessante Pra chegar no final da temporada E fechar de uma forma legal Pra próxima temporada Tá ligado Eu acho que Eles trouxeram muitas coisas Muitos debates Que tipo assim Ficaram mais No Na superfície Tá ligado Não foi tanto quanto Poderia ser Tipo assim Tanto na luta Dos luzes estrelistas Como Dos patriotas Quanto no quesito do aborto Tá ligado Foram assuntos que ficaram por ali Tal como os personagens tiveram Suas nuances Para serem desenvolvidas Mas por exemplo Ainda Eu acho que O legal é que Ainda deixa cartada Pra última temporada Tá ligado Pra última temporada Fechar de vez assim Em algum momento Tal como Um deles morrerem E achei interessante Que até eles deixaram Agora Mais sucinto Que muitas pessoas Podem morrer Pra última temporada Tá ligado Não Pra esse final Tipo assim Eu consigo ver o trem bala Eu consigo ver o leitinho Eu consigo ver o bruto Eu consigo ver Aquela ruiva lá Que eu esqueço o nome sempre A espoleta? Não Ah mas é que aí ela é Maybe A presidente da luta Ah tá Tá Sei Vejo ela morrendo também Vejo a família do leitinho morrendo Sim Todos eles Caraca Ela ia achar muito pesado E ia ser muito triste Não Por mim só Só o leitinho Morre o leitinho A família dele Imagina O Pátria Que recria a cena do avião lá Com a família do leitinho dentro Pesado Ia ser muito pesado Pesado Ao vivo na TV Assim É Doideiro Porque irmão Tipo assim É The Boys Não dá pra esperar Mil maravilhas Mesmo no meio do caos Você tem Você acha que vai Ah velho É que tipo assim Querendo ou não Até agora Eles tem soado Meio mil maravilhas Eles tem soado Falta de coragem Pra matar personagem Assim Desde a primeira temporada Tá todo mundo vivo Tá ligado Tipo Agora seria tipo Uma hora perfeita Pra matar Químico Tá ligado Tipo Não que seria bom Mas ia ser bastante corajoso Matar Químico agora No meio dessa redenção Com o francês E toda merda ali Ela segurando Era perfeita Pra matar ela Então A Químico me pega Porque assim Por mais que eu Tipo assim Seja minha personagem favorita Eu vou falar aqui Não é favoritíssimo Não é em relação a isso Mas eu acho que não teria Tanto impacto Ah mano Tipo assim Teria impacto Pra quem gosta dela Ou seja Nós fãs E o francês Que é o cara Que é relacionado a ela Então Mas só pra ele A morte que mais impactaria A galera Seria tipo assim Bruto Seria o trem bala O trem bala Teve a redenção Trabalhou agora Que ele podia ser o herói Que ele podia fazer parte do time Agora que não sei o que Tá ligado Tipo aquele personagem Que cresce de uma forma Pra ter um momento certo Da morte dele Tipo se a Químico Seria agora Tá ligado A morte dela Então Tal como a Maeve Teve um desenvolvimento legal Na terceira temporada E podia ter morrido No final ali E eles não mataram ela Tá ligado Mas eu acho que a Químico Ela poderia morrer De incentivo Tá ligado Pra eles Sei lá Surtarem Pra eles fazerem mais Do que eles já fazem Tipo isso Porque ninguém do grupo Morreu ou morreu Então Exato Tipo assim Tá faltando uma coragem De matar alguém do grupo Desde o começo E tipo assim Pô beleza O Bruto Mas aí o Bruto Já tá com esse texto de morte Mas o Bruto Já tá cantando essa bola Faz tempo que ele vai morrer Tá ligado Sim Então tipo assim Seria impacto Seria Mas já é esperado Tá ligado Agora a Químico Do nada Ninguém é esperado Ia ser tipo aquela morte Que você fala Caralho Que porra é essa Por quê Tipo um casamento vermelho Tá ligado Sim sim Mas eu gosto do Bruto Aquela que você já falou Com você Tipo assim Pra quinta temporada Seria uma coragem Por mim Tipo o protagonista Da série Tu tirou de cara Tá ligado Aí eu acharia Interessante pra esse ponto Mas qualquer um Que morrer ali Eu acho que tipo assim Os que teriam menos Pra ser o Rio E a Luz da Estrela Tá ligado O Rio Acho que ele não vai morrer Porque ele é tipo Literalmente O protagonista Da série Você acha? Mano A história começou com ele Sim Mas por mim tipo Começou com ele Mas o Bruto e o Patrick Tipo assim Roubaram totalmente Tá ligado Tipo assim Tudo girou em torno Da vontade Do Rio E se juntar com o Bruto Aí tem Entregado Sim Então tipo assim A Marga começou ali no Não é que começou Que foi o incentivo Certo É porque já tinha começado Antes O Bruto já tava fazendo Roda Tinha sido francês E tudo mais O Rio Que foi o motivo Para unir o grupo De novo É Entendeu Então sei lá Pra mim o Rio Sempre foi o protagonista De The Boy Sim sim E querendo ou não Ele não é Eu acho que aquele personagem Por mim ele representa Muito mais o que você falou Para a Luz Estrela Do que a Luz Estrela em si Esse lance do personagem Que é tipo assim Que é mais coadjuvante Tipo assim Ele é o protagonista Beleza Ele começou a série Mas por mim ele é o coadjuvante Ele é o cara que tipo assim Ele pode morrer a qualquer momento Ele não tem muito que ele faça Ele serve para as iscas Das missões Tá ligado Ele serve para tipo assim Fazer a parte mais fácil A parte que todos nós Conseguiríamos fazer Tá ligado É tipo um salsicha Isso Ele é o Ótimo exemplo Ele é o salsicha do Scooby-Doo Perfeito Então Perfeito Entendeu É exatamente o salsicha do Scooby-Doo Faz parte ali da graça Tal É É o personagem que você tem um carinho Tal Tem muita gente que não liga pra ele Eu já cheguei a ver isso na internet Mas Eu vi que geralmente os comentários Ficou com dó dele no final anterior Do episódio anterior Aquela cena dele falando para o Luz Estrela Que ele está se sentindo mal E aquela cena é baque mesmo Porque de certo modo Ele foi abusado pela galera lá Tá ligado Sim Então dá um sentimento quebrado Assim E tem aqueles personagens Que a gente tem um carinho Tipo assim Que ele não Tipo assim Ele é É o jeito que a série fez dele Tá ligado Então tipo assim Ele é pra ser Desse jeito merda Que ele é Tá ligado Então tipo assim Não tem muito o que esperar Do Hill Tá ligado Não tem poder Ele é boa ainda Ele dá Não sabe lutar Não é inteligente Só é um Ele só Não é inteligente Mataram a namorada dele É isso Mas Mas a Luz Estrela Eu já curto Eu já acho que vai ter um Vai ter um momento dela Assim Eu acho que Pelo menos eu espero que tenha Porque a terceira temporada Teve aquela promessa Dela voar e aí parou ali Eu acho que agora Pode ser o momento dele Tipo assim Teria atordoado tanto a personagem Pra no final ela voltar Tá ligado Mas cara Como eu queria Putz Eu fiquei Tipo assim Bolado nisso Eu queria tanto que ela Tivesse que olhar a conversa com o Bruto Aquela hora que ela puxou a conversa na mesa Eu falei Nossa é agora Eu achei que agora Eles iam dar tipo Cinco minutos de cena Dos dois conversando E se resolvendo Tá ligado Que bom que eles se juntavam Isso Porque você já fechava ali Tá ligado Você fechou o francês E a química resolvendo Você fechou Nossa Bate ali Aí Ela perguntou Ele não falou E ela Cai Cai Cara que agonia Que me deu essa cena Eu queria tanto que fosse um momento De tipo Dela Não era ela né Ou ainda era Não ainda era ela Aparentemente Ela não tinha saído ainda Deu entender que deu merda Quando ela saiu Ah sim Aí não sei se ela saiu junto com o Leitinho Porque o Leitinho foi o primeiro a levantar Não sei se ela saiu já na hora Não não Mas naquela hora o Leitinho saiu Ela já puxou o papo Foi depois então E Até porque ela tava lá A mulher trocou de lugar com ela No bar A conversa que ela puxa com o Bruto É de antes E ela não trocou com a mulher Antes É antes de tirar foto Não A conversa depois de tirar foto Porque o Leitinho tava ainda Não não De qualquer forma A conversa depois de tirar foto Só que assim A conversa que ela puxa com o Bruto É de uma coisa que aconteceu Antes deles estarem naquele bar A mulher não teria como saber Mas ela não puxa a memória Será? Ah é uma coisa que a gente não sabe Aí vai depender do O que eles querem Em relação aos poderes Porque ela falou muita coisa ali A Luz Estrela né Então mas você entende Que por exemplo Na cena com o Bruto Ela parece a nossa Luz Estrela E na cena já com o Hyuk Ela já não parece a Luz Estrela Não mas as vezes Ela parece a Luz Estrela Mas ela tentou puxar a conversa com o Bruto Já não é tão Luz Estrela Então mas a conversa que ela puxa com o Bruto Ela relaciona a briga que eles tiveram lá na Por causa da memória Se ela puxar a memória Aí vai do que eles escolheram Eu acho que não parece que ele puxar a memória Pelo quanto eles são realistas com os poderes Tá ligado? Mas como que ela sabe tanta coisa do Não cara O que ela fala com o Hyuk É muito banal É muito tipo Ah você nunca teve a fantasia Não sei o que Não mas ela fala outra coisa também Ah enfim Eu tenho que ver de novo a cena Porque ali por mim O Hyuk puxa várias coisas que deu Deixa pra ela Ela vai respondendo de acordo Mas pra ela tá tudo Não tá tudo bem Não sei o que Aí que a pouco ela já puxa o papo A conversa dela é bem A resposta dela é bem secona Assim tá ligado? Sim Não é Não sei você Na hora que Eu tava ouvindo só do banheiro Eu já tava tipo Mano Eu já comecei a descontar É o tom de voz foi diferente Isso O tom de voz foi diferente A dubladora mandou bem nessa No tom de voz já tava tipo assim Mano Não parece a Luz Estrela não Esse papinho aí Essa coisa de ficar demorando no banheiro Eu até fiquei assim Mano Já me passa a sensação Mas aí não Mostrou ali com a Luz Estrela presa Que ela tirou na pele Na cara da Luz Estrela Pesadíssimo Gostei de como eles fizeram Essa parte final do episódio Assim Ela já tava desenvolvendo A gente chegou no final Toma, toma, toma Gancho, gancho, gancho Gancho, gancho, gancho Foi um gancho atrás do outro Deixou um jeito legal Assim pra finalizar a temporada Principalmente com os assuntos Que eles estavam discutindo O fato de que o Bruto tá morrendo A Luz Estrela Com os poderes dela Então ali cada um Tá muito debilitado O Hulk foi que saiu bem Ganhou uma trans e dormiu Moleque, infelizmente Pô, se você pensar Que ele sofreu No anterior Nossa, você fala Como você não tinha feito isso antes Mas é a Luz Estrela Cara, você sabe que é diferente Com a roupa é diferente Com a roupinha, né Dá um Eu tô pegado Dá um chance É E bom E agora Deu uma missão ali E cara Queria apontar um negócio Eu achei muito interessante O lance do De como o Leitinho agiu No episódio Não no quesito do De quando ele quis sair E tudo mais Mas por mim Foi muito líder Ele falar tipo Ah, então Bruto Você tem que agir como líder Tipo assim O fato dele ter essa Sabe onde é o lugar dele Tá ligado Isso Mas tipo assim Eu achei muito líder Ao mesmo tempo Tipo assim Mano, pra essa situação Ele precisa ser o cara Que vai liderar essa parada Ele precisa agir como uma parada Tá ligado Tipo assim Isso pra mim foi uma ação Muito de líder O cara sabe quando Ele tem que tomar as decisões E quando é outra pessoa Que tem que fazer as coisas Tá ligado Tipo uma coisa meio ciclope Uma coisa tipo assim Ah, quando precisa Não vou ser que vai fazer as coisas Aqui, tá ligado É você que vai ser Tipo, a somar frente aí Isso Aquela coisa do tipo assim O ciclope é o líder Mas ele sabe que de vez em quando Na maioria das vezes É o Xavier que tem que Tá ligado Tipo assim Vai, você vai Ou Tempestade Ou Wolverine E segue o rumo Tá ligado Tipo assim Eu gostei que na cena Ele agiu como deveria E tipo Em prol do grupo E depois Depois, querendo ou não Porque o que ele mostrou Mais isso por mim De ele estar sendo líder Mesmo que ele não Queira se chamar de líder O final Porque no final Tá todo mundo baqueado Com o que aconteceu E é ele que puxa todo mundo É aquela coisa de líder Você puxa o grupo de volta Tá todo mundo tipo Não, mas não sei o que Mas não sei o que É o francês Cria aí a parada Ô bruto Não sei o que Ô lustre Então tipo Ele dá Dá a liderança Tá ligado Eu falei só Pô Da hora Tá ligado Do jeito que Motiva de novo Pessoal Ô vambora Já tamo no progresso Isso A gente já conseguiu fazer Isso A gente sobreviveu até aqui Pô Bora Agora a gente só Seguiu o jeito que dá Tá ligado Então Achei pica Tá ligado Como eles fizeram Assim pra Leitou Leitou Pô O cara não tem jeito Tá ligado Então Tem mais uma coisa a dizer Não Eu também não Mentira gente Eu tenho sim Algo a mais a dizer Eu só havia esquecido Na hora Pela empolgação Do momento Junto com o Giovanni Mas eu queria falar Que eu gostei muito De como eles se salvaram De ter um possível Deus Ex Machina Deus Ex Machina Normalmente quando você Salva o personagem De uma situação impossível E fica algo muito fácil E por exemplo Eu achei que tinha sido Uma facilitação De certo modo Bem na hora Que o Noir Ia atacar O bruto Ele dormia Tipo assim Pô mano Sabe Tantas horas Pra ele cair no sono Ele caiu exatamente Naquele ponto E aí na hora Que ele atacou O bruto O bruto caiu no chão E o bruto falou Pô Vai lá Interior meu Ele cita o amigo dele E fala assim Pô Ataca por bem Nessa hora Eu falei assim Pô mano Acho que se ele aparecer Vai ser muito Sabe Tipo assim Vai ser muito coincidência Pô Bem na hora Que o bruto precisa O cara vai obedecer ele Então assim Nessa hora Eu gostei muito Que a série optou Por não fazer isso Sabe Que na hora O cara não apareceu O cara não salvou O bruto De uma situação impossível E aí bem na hora Apareceu o trem bala E o leitinho E eles ajudaram Sabe Então Meio que fez eu passar Um pouquinho mais de pano Pra cena do Black North Eu falei Ah beleza Já tinha sido mesmo falado Que ele podia Desmaiar Tipo assim Um momento inapropriado Então Meio que aquele foi o momento E show Dá pra Pra perdoar Sabe Só pelo fato de que O bruto realmente Não acabou soltando O interior dele Que a gente ainda não sabe Como funciona E aí Atacado Sabe o Black North Então por esse lado Eu gostei desse ponto Como também Eu curti O fato de que Eles Mostraram um pouco mais Do profundo E deram uma situação Que trouxeram Uma personagem Que a gente já tava vendo Antes né Em relação ao passado Do profundo Que é aquele povo gigante E o Conta Ele se deixou trair Se deixou levar Pelas emoções Pela sábia E meio que Não tem muita explicação Porque ele só é muito idiota Mesmo Seguiu uma mulher Que Falou que gostava dele E ele acabou Tipo traindo a mulher E não só isso Mas tipo assim Matando né Levando ele Pra um caminho mais sombrio Mas que ao mesmo tempo Continua não fazendo sentido Se antes não fazia sentido Ele transar com o povo E certas coisas Que ele já fazia Não faz sentido também Ele ter tipo Simplesmente só matado Uma pessoa que Sabe Tipo assim Você já se imaginou isso Tipo assim Matando o amor da sua vida Tipo foi o que ele fez Teoricamente né Se bem que É Ele falava Eu te amo pra ela né Mas ela fazia tudo pra ele É mas ainda assim Ah mano Uma situação absurda Sabe E aí você ter ele matando Eu falei Caraca cara Por que você tá fazendo Qual que é a sua Tipo Ficou muito aleatório Mas ao mesmo tempo Eu acho que vai fazer parte Dessa construção Pro personagem Auto cada vez mais Se autodestruir Sabe Só tomando desse Seusão merda Ele faz isso Meio que desde a primeira temporada Mas eu acho que ele tá se perdendo Nesse personagem Que ele mesmo criou E isso pode levar A autodestruição dele Sabe Tipo esse personagem Que ele criou Do tipo assim Não eu sou o branco Inocente Não sei o que Que ele começou a ter Nessa temporada Sabe Graças a Sábia E as influências Da extrema direita Em relação ao que a série faz Não necessariamente Ao que teria que No 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 mundo No mundo real Como um todo Mas Enfim Eu achei interessante Que eles seguiram Com o personagem Pra ele acabar se perdendo Sabe E até mesmo Conectar a amizade Que ele formou com o Black Noir No episódio anterior Citando o fato De que eles eram amigos Quando era um outro clone Pra nesse episódio Ter o que teve Dos dois trabalhando juntos Não só sozinhos Mas ao mesmo tempo Levar a quase morte Do profundo E também o fato De que ele sabe Agora que o Trembala Tá do outro lado Então enfim Talvez a gente tenha E aí no último episódio Uma batalha de verdade Que eu tentei bala profunda Se bem que aqui A gente já teve um gostinho E foi muito legal Finalmente ver Heróis contra heróis Lutando mesmo Tá ligado Passar aquela sensação Meio de tipo De Liglão X Só que dessa vez De verdade né Não vai ser uma coisa De tipo assim Ah herói contra herói Que depois vão ficar amigos Não agora é vida ou morte Tá ligado Então enfim Nesse ponto Gostei bastante E Pelo menos acabou Com a palhaçada Das cenas dele com o povo Que eram bizarras Pra onde deu E talvez isso indique A possível morte dele No próximo episódio Que eu gostaria muito E por um momento Eu achei que a Luz Estrela Iria fazer isso Porque ela fez aquela pose Que pô Me lembrou o Capitão América Contra o Homem de Ferro Tá ligado Ela levantando o bagulho Assim pra se Jogando tudo no pescoço Só que eu lembrei Que eles são meio que imortais E aí né Não tinha como Ele sobreviver a isso Mas enfim Foi uma cena interessante Que pelo menos Pareceu que finalmente Vai levar o profundo Pra algum lugar Mesmo que não seja Um grande personagem Ou algo do tipo Mas finalmente vai levar ele Pra algum lugar Que despiroca logo Pra acabar de vez Entende E pelo amor de Deus Mas também duvido nada Ficar pra última temporada Então Comente aí O que é que vocês acharam Do sétimo Penúltimo episódio Da quarta temporada O que é que vocês esperam Para o gran finale Da temporada E também O que é que vocês concordam Do Discord Nos pontos que a gente Abordou aqui Entendeu Muito obrigado Valeu Falou